Ser educado, gentil, sempre é bom e recomendável, não é mesmo? Pois é, nós vamos ver agora uma ação de gentileza simples que surpreendeu funcionários de uma empresa aqui de Sorocaba e ganhou repercussão na internet. Quase sempre a Carol encontrava dificuldades na hora de parar o carro em frente à agência onde trabalha no bairro Santa Rosália. Os motoristas não estacionavam corretamente e ocupavam o espaço de outros carros. Cansada da situação, a moça resolveu agir. A ideia foi colocar um cartãozinho no vidro dos carros, justamente porque é uma vaga que cabe em três carros e só estavam parando dois carros ultimamente devido à distância entre um carro e outro. Aí no cartãozinho tinha uma sugestão, né? Que tal se você colocar o carro um pouquinho mais pra frente? O que a Carol não imaginava é que a dona do veículo estacionado de maneira errada trabalhava nesta escola do outro lado da rua. Eu fiquei constrangida, fiquei até envergonhada por não ter percebido o espaço social, o espaço público. E aí a única forma de resolver essa situação era me desculpar. E um bilhetinho provocou, porque o bilhetinho no meu carro, ele era extremamente educado. Foi aí que a outra Carol, filha da Cristina, resolveu entrar em ação. Ela decidiu em nome da mãe pedir desculpas à vizinha, de um jeito bem especial. A gente aproveitou o nosso cultivo de hortaliças, fizemos uma cestinha e como somos vizinhos, levamos ao autor do nosso bilhete um pedido de desculpas, que é uma cestinha cheia de hortaliças e ervas. A autora do bilhete decidiu usar a internet para contar a história aos amigos. Pouquíssimos minutos, um monte de gente começou a curtir e comentar, né? As pessoas reconhecem quando o bem acontece, né? Ela, por um lado, que entendeu que ela fez errado, veio pedir desculpas e veio com um pedido de desculpas muito fofo. E eu, por outro lado, por mais feliz ainda dela ter entendido isso. Qual o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é isso, obrigada! Desculpe, Carol! Tocado pelo bilhetinho da Carol, eu acabei virando também fiscal de trânsito voluntário. Eu percebo que tem algo errado aqui, viu? Esse carro poderia chegar mais pra cá, pra dar mais espaço para outros veículos. E agora, quem poderá nos defender? Claro, ela, Carol! E aí, Carol, o que é que você vai fazer? Acho que cabe mais um bilhetinho, né? E pra ninguém ter desculpa de que não viu o bilhete, a Carol tem uma estratégia. A parte escrita pra dentro, pra pessoa poder enxergar quando ela chegar dentro do carro, né? Belo exemplo, hein? Parabéns! A quinta-feira deve ser de muitas nuvens pela manhã e à tarde podem ocorrer pancadas de chuva. A mínima prevista para Sorocaba é de 14 e a máxima não passa dos 21 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da região. E tu registra a mínima de 14 e máxima de 24 graus. Itapetininga também tem mínima de 14 e a máxima não passa dos 23. Jundiaí tem temperaturas mais altas, entre 17 e 29 graus. Piedade registra a mínima de 12 e máxima de 22. No próximo bloco, atleta de Sorocaba estreia em prova de BMX nas Olimpíadas 2016. O Noticidade volta já. Destaque esportivo da região. A atleta de Sorocaba, que é bicampeã brasileira de BMX, estreou hoje em uma prova da categoria, disputada no Rio de Janeiro, durante os Jogos Olímpicos 2016. O churrasco do fim de semana foi antecipado. Por aqui, o almoço em família geralmente é tranquilo. Mas nesta quarta-feira, a rotina dessa família sorocabana foi alterada. Olha, pessoal, pessoal, vamos parar o almoço aí, vai começar. Vai lá, Pris! Olhos atentos à TV. A euforia é grande e toda a torcida é válida dos primos e tios da competidora olímpica que estreou na Rio 2016. São 16 competidoras, a prova hoje é só uma tomada de tempo. A Priscila já está classificada. Mesmo assim, a família veio em peso, se vestiu de verde e amarelo para acompanhar a Priscila. É uma honra o Brasil estar sendo representado pela Priscila, pela pessoa maravilhosa que ela é. Como é que fica o coração nessa hora? Ah, meu coração explode. Explode de alegria, explode de orgulho, porque a Priscila é uma pessoa especial e ela merece muito. A sobrinha é Priscila Estevú, bicampeã brasileira de ciclismo BMX, número um na modalidade em nosso país. Representante de Sorocaba nas Olimpíadas e que já mostrou a nossa reportagem, quando acompanhamos o treino da atleta, que a intenção é voar alto no primeiro lugar do pódio. É uma luta assim, comigo mesmo, que é vencer a si mesmo todos os dias e vencer os adversários a cada batalha, a cada competição, a cada campeonato. Na prova, Priscila ficou na penúltima colocação com 37 segundos e meio. O Sérgio acredita na capacidade de superação da sobrinha, acostumada a cair e levantar. Já está de olho na próxima, não só Néstor aqui, ela já está de olho na próxima. Uma menina muito esforçada, uma menina maravilhosa, merece aonde está. E a semifinal será sexta-feira, a partir da uma e meia da tarde, e a Priscila vai largar na segunda bateria. Boa sorte, atleta de Sorocaba. Estamos na torcida? O Noticidade fica por aqui. Assista agora as notícias do Brasil e do mundo, no SBT Brasil e amanhã cedo, às sete horas. Confira o Noticidade amanhã com o Mariel Marti. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso! Saúde e sucesso!